Com o quadro pessoas a dedim Dos seis aperas, tem quando eu estou vivo Tô a pera que arrependo ver como ser Entido Dos seis aperas, tem quando eu estou vivo Você sabe que ele está lendo o que eu não sei E a luz você vai embora Onde você nunca vai Me diz que nós você nunca para A luz você nunca vai Você sabe que ele não se sente dentro Você sabe que ele já perdeu E o cheiro que vem nesse período E as vezes que ele não vai mais ser O que eu já não vai mais virar O que eu sei é que ele não Nós podemos estar um poder ser Então agitado com a formação E o que eu tenho que chegar E o que eu tenho que fazer E o que eu tenho que fazer É assim a vida que se encerra E vou lá pra tudo em cima da vez Nem sei saber, sei o que Saber o que eu tenho feito Não sei o que eu tenho feito Sem saber até o que eu tenho feito Saber o que eu tenho feito Não sei o que eu tenho feito Saber 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 o que eu tenho feito Não sei o que eu tenho feito Saber 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 o que eu tenho feito O que é isso?